Apresentar a... Para comemorar a data dos 107 anos do Corpo de Bombeiros do Paraná, foi realizada uma solenidade em Pato Branco, na sede da corporação, com a presença de autoridades civis e militares. Completamos aí 107 anos, né, então uma data que, ano a ano, nós comemoramos aí o nosso aniversário, o Paraná inteiro, hoje todas as unidades do Corpo de Bombeiros estão tendo solenidades, né, e durante a semana inteira estamos tendo eventos, né, em comemoração a essa data importante. O Tenente-Coronel Fernando, representando o comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná, participou da solenidade em Pato Branco. A corporação está preparando uma nova escola, já autorizada pelo governador Ratinho Júnior, com a abertura de 400 vagas para soldados e 20 vagas para oficiais. A demanda de pessoal sempre é grande, né, nós sempre precisamos de efetivo, desse recompletamento, e obviamente são boas notícias e que vem aí acalhar com as necessidades do Corpo de Bombeiros. Para concorrer às vagas é necessário ter ensino médio completo e idade máxima de 30 anos, não ter tatuagem em áreas visíveis, dentre outros requisitos estabelecidos pelo edital. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto